E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar da maldição do quarto álbum. Afinal de contas, que vudu é esse, gente? Que acontece com os artistas quando eles chegam nos quartos discos de estúdio e toda essa confusão acontece que os álbuns parecem que não engajam nas carreiras dos artistas. Será que realmente existe isso? Será que é algum boicote? A gente vai discutir isso hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você se inscrever, vim fazer parte da comunidade porque vai ser muito jóia ter você aqui com a gente, beleza? Quando a gente fala de maldição do quarto álbum, eu particularmente tenho minhas crendiços, tá? Eu tenho, assim, as minhas coisas que eu acredito que possa acontecer. Mas, de fato, o que eu sei que a maldição do quarto álbum representa é realmente um momento na carreira dos artistas que eles precisam renovar, né? E o que que acontece? Normalmente, quando o artista chega no quarto álbum, é um momento na carreira dele que ele precisa realmente fazer o público ficar interessado nele de novo. Porque até uma terceira era grandiosa de um artista, há determinados pontos na própria imagem que saturam, né? E o público já imagina que determinadas coisas vão acontecer, então as pessoas não têm mais tanto interesse de busca pelaquele artista. É por isso que num quarto álbum eles precisam dar um reboot na carreira deles pra poder chamar a atenção novamente desse público e fazer essas pessoas, olha, eu ainda posso oferecer alguma coisa legal aqui pra vocês, tá? Mas uma das coisas que eu mais bato na tecla em relação à indústria hoje em dia é a digitalização da música, tá? Eu, como fã de música pop, que venho de uma geração aí que a gente ainda comprava CD, né? O que eu percebo é que o próprio marketing de indução que é feito com a gente pra poder consumir determinado álbum ou comprar alguma coisa, tudo é feito pra um consumo rápido, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, o meu professor virou pra gente e falou assim que a melhor forma de você saber se uma loja, ela está engajada da forma certa, se ela tá com os produtos no lugar certo, se ela tem um direcionamento e o proprietário tem uma cabeça ali do que o negócio dele precisa vender, é você dar cinco passos da porta da loja até o meio da loja e sentir o ambiente. Se você conseguir olhar tudo em volta e perceber que aquilo tudo ali em volta é o que você deseja, você vai comprar naquela loja. Se você der os cinco passos e você sentir que aquilo ali não pertence a você, você vai embora. As músicas hoje em dia estão muito dessa forma, tá? Eu acredito que esse seja mais um dos pontos que negativam o produto final álbum a ser tão aceito. Por quê? As pessoas ficam tão preocupadas em fazer aquela música que cative as pessoas nos cinco, dez primeiros segundos ali dela, né? Que as pessoas acabam pecando pela originalidade. Eles não procuram realmente uma coisa que realmente seja boa. Eles querem vender um negócio ali a todo custo, então às vezes eles vão por uma hype, às vezes eles vão por uma coisa muito genérica, né? Às vezes é uma coisa momentânea que eles querem montar ali. E esses quartos álbuns, com essa necessidade de querer chamar atenção, muitos vão pelo lado mais fácil, tá? Então acaba que dá essa queda, né, do quarto álbum. Muitas pessoas falam assim pra mim, Ah, Gabriel, mas você não pode falar que há a maldição do quarto álbum porque a Madonna tem o Like a Prayer, que é um álbum que vendeu muito, a Britney tem o In The Zone, que vendeu muito. Ok, gente, mas a gente tá falando de um álbum de 1980 e poucos e um álbum de 2003. Nós estamos em 2019. A maldição do quarto álbum virou uma coisa da década passada, né? O que a gente teve de maldição do quarto álbum de 2008 até o ano de 2019, todos esses artistas que vieram lançando projetos foram caindo nisso. Vou dar um exemplo pra vocês. O próprio Justin Timberlake, que é um super artista, ele teve um primeiro álbum muito incrível, ele teve um segundo álbum, foi maior ainda. O terceiro álbum dele, ele apresentou uma inovação gigantesca, mesmo assim ainda fazendo o trabalho dele muito bom, que foi o The 2020 Experience, que ele ainda lançou em duas partes. E quando ele lançou Men of the Woods, as pessoas não preencheram com o que ele quis oferecer ali, entendeu? Ele tentou mudar determinadas coisas, colocando elementos do que era hype dali. O público rejeitou, entendeu? Por mais que ele tenha produzido com Timberland, com Farrell, ao que é todo mundo ali, já da família do Justin, né? Nos aspectos que ele faz ali. O álbum não preencheu requisito relacionado ao que as pessoas esperavam. Entende? Com o comeback e com tudo aquilo que foi oferecido a elas, né? Vamos dizer que os 10 segundos esperados ali não foram suficientemente bons, né? E as pessoas rejeitaram o disco. Mas aí vocês também podem alegar, mas a Taylor Swift lançou o quarto álbum de estúdio dela, que foi o Red, na época ainda dessa década, e o álbum não flopou. Por quê? Exatamente porque a Taylor fez uma coisa no álbum dela que muita gente não faz. Que é o quê? A Taylor, quando ela foi lançar o Red, que é o quarto álbum de estúdio dela, ela fez uma apresentação ao público dela com uma cara pop, sem perder a origem dela. O disco é um disco de transição. Ele tem elementos do country, mas ele tem elementos do pop. Você vê que no equilíbrio total do álbum, você consegue enxergar a Taylor, que cantava nos três primeiros álbuns dela, com violãozinho aqui, e enxergar uma Taylor muito mais diva pop também dentro do projeto. Isso é uma coisa que o artista teve o cuidado de entender que o balanço também funcionaria. Por isso o disco deu certo. Entende? Há sempre determinadas coisas que os artistas não pensam muito, né? Normalmente, quem é muito assessorado, quem tem muito empresário por trás, as pessoas visam dinheiro, lucro, cada vez mais. Quando chega um projeto, que a pessoa precisa renovar o projeto, ela não dá conta de fazer uma coisa muito nova. Ela não dá conta de abusar no criativo. Tudo fica mecânico e óbvio. Então, o CD flopa, né? Normalmente, a gente pega aí as mudanças da indústria, né? Como eu disse, com a digitalização, e a gente tem cada vez músicas menores. Por quê? Porque a própria programação do rádio já não está tendo mais a necessidade de você ter músicas longas. Quanto menores as músicas que você colocar na programação, mais músicas você vai poder colocar na programação. Mais dinheiro você vai poder ganhar. Ou seja, você, como rádio, exige isso dos artistas. Os artistas picotam as músicas para fazer músicas mais curtas. Assim, eles ganham mais dinheiro com esses artistas e faz cada vez mais músicas acontecerem e girarem. Efeito negativo disso, as músicas passam muito rápido. Pergunto aí para vocês agora. Quantas músicas vocês deixam nas playlists de vocês mais de duas semanas? Podem contar no dedo que as músicas que vocês deixam nas playlists mais de duas semanas são definitivamente músicas que os artistas trabalharam elas em construções longínias. Longínias significa que a música, ela tem uma determinada construção de história, de conteúdo, que você não absorve ela na primeira vez. Você vai absorvendo aos poucos e entendendo novas coisas dela. Para poder finalizar aí o vídeo, gente, eu deixo para vocês aí a sugestão do seguinte. Ouçam os quarto álbuns dos artistas que vocês gostam e tentem encontrar realmente essas características que eu disse para vocês. Comenta aqui embaixo depois se vocês concordam comigo ou se vocês discordam. Se você discordar, comenta aqui por que você discorda, porque eu quero saber. e o seu ponto de vista é muito importante para mim porque faz eu aprender assim como o meu também faz você aprender. Ok? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo nosso.